Olá, boa noite. Em todo o país começou a movimentação nas estradas e rodoviárias rumo às festas de final de ano. É, e aqui na nossa região não é diferente. As rodovias rumo ao litoral norte já estão com tráfego pouco acima do normal. E nas rodoviárias, ônibus extras começam a reforçar a frota. Nas festas de final de ano, a Tamoios é o principal caminho para o litoral norte. Até o Réveillon, 463 mil veículos deverão utilizar a rodovia, que está com quase 50 quilômetros de pistas duplicadas. Para facilitar o tráfego, as obras foram suspensas até 6 de janeiro. E o limite máximo de velocidade subiu de 60 para 80 quilômetros por hora, mas apenas para veículos de passeio. Mesmo assim, na região de Paraibuna, os trabalhos não terminaram e há estreitamento de faixas. Na Oswaldo Cruz, 55 mil veículos deverão seguir para Ubatuba a partir desta sexta-feira. O horário de pico é previsto para o período da noite. No trecho de serra, o motorista deve enfrentar congestionamento. Na Via Dutra, o trânsito foi intenso já no período da manhã. 250 mil veículos são esperados apenas no trecho de Taubaté. Agora à noite, 8 mil carros por hora deverão utilizar a rodovia. A Polícia Rodoviária Federal montou uma operação especial em parceria com o Ministério da Justiça. Nós estamos trabalhando em conjunto com outras polícias também na redução do número de acidentes. Principalmente reduzir o número de mortes nas rodovias. Bafômetros também serão utilizados para coibir o consumo de bebidas alcoólicas ao dirigir. Em todas as abordagens será feito o teste do etilômetro, compelido o condutor a fazê-lo, que mesmo na recusa serão tomadas as medidas administrativas necessárias. Mas nem todo mundo viaja de carro. Nas rodoviárias da região, a expectativa também é de movimento intenso. Aqui no terminal de Taubaté, por exemplo, até 10 mil pessoas deverão embarcar durante o Natal. Um acréscimo de 40% no número de passageiros. A Guarda Civil Municipal vai reforçar a segurança durante o período de festas. Os destinos mais procurados são o Litoral Norte, Sul de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo o administrador da rodoviária, ônibus extras serão disponibilizados. A partir de segunda-feira, todas as empresas colocarão o carro extra à disposição, dependendo da demanda. Mesmo assim, a recomendação é comprar a passagem com antecedência e chegar no mínimo meia hora antes do horário de embarque. Antônio seguiu à risca a recomendação. Ele vai para o interior do Ceará passar o Natal com a família e quase não conseguiu lugar no ônibus. A gente já conseguiu comprar os últimos lugares e foi assim, quase que a gente não conseguiu ainda. Por ver, já são em torno de 41 e 42, os últimos lugares do ônibus. Quem for viajar com crianças também precisa ficar atento à documentação. A recomendação é que tome muito cuidado com as crianças em decorrência do fluxo de passageiros que passarão por Taubaté. Mas não precisa de autorização? Como que é? Sim. Crianças abaixo de 12 anos precisam de uma declaração dos pais com firma reconhecida com o documento original. Crianças acima de 12 anos podem viajar com o documento original com foco. Voltando a falar em estradas, na parte da tarde, um andarilho morreu atropelado na rodovia Presidente Dutra. Segundo a polícia rodoviária, ele foi atropelado por um veículo de passeio próximo ao quilômetro 184 em Santa Isabel, sentido Rio de Janeiro. A vítima estava sem documentos. Houve lentidão no local, mas neste momento o tráfego é normal. Vamos com mais informações agora ao vivo, saber como está o trânsito nesta sexta-feira, véspera do feriado prolongado de Natal para muita gente. Em todo o estado e na região não é diferente. Tamoios, ao vivo, Brisa Albuquerque no sol e no trânsito da Tamoios. Como é que está a situação por aí, hein, Brisa? Boa noite para você. Olá, Nicolini. Está mais para a boa tarde, com esse sol ainda brilhando. Muito bem, a situação aqui na Tamoios é tranquila neste momento. Não há pontos de lentidão nem mesmo. Acidentes foram registrados até agora. Cerca de 140 mil veículos. Na verdade, 140 mil veículos devem passar pela Carvalho Pinto e 84 mil aqui pela Tamoios, só neste feriado de Natal. Eu vou conversar agora com o tenente Alexandre Santana. Ele é daqui da Polícia Rodoviária Estadual. Muito bem, vamos falar da sinalização aqui na Tamoios para essa operação de descida. Está tudo pronto? Boa noite, tenente. Boa noite a todos. A sinalização, em alguns pontos, ela é provisória, mas ela é satisfatória. O motorista consegue conduzir o veículo normalmente. Muito bem. E quais são aí as recomendações para o motorista que vai pegar a estrada, vai usar o carro para fazer essa viagem? Então, neste feriado de Natal, o que nós recomendamos é que não viajem na véspera do dia 24. Faça o planejamento do trajeto que vai percorrer, verifique documentação, estado de manutenção do veículo e com certeza fará uma boa viagem. Bom, e aqui no trecho de Serra da Tamoios, caso haja um tráfego muito intenso, será implantada uma nova pista para descida? Sim. Do quilômetro 69 ao 81, caso haja um grande movimento, nós fazemos a faixa reversiva, utilizando os cones. Isso aí já é de praxe com o aumento do movimento das estradas. Muito bem. E então não terá mais a operação pareciga? Essa operação pareciga foi muito útil aqui na Rodovia dos Tamoios, mas ela não mais existirá. Pelo menos até o próximo dia 6, né? Até o dia 6. Muito obrigada pelas informações, tenente. Voltamos ao estúdio. Mônica. 30 dos 54 menores que fugiram da Fundação Casa de Caraguatatuba foram recapturados pela polícia. Outros 24, portanto, continuam foragidos. Todos os 54 menores infratores que cumpriram medidas socioeducativas conseguiram escapar da Fundação Casa de Caraguatatuba. Eles quebraram as celas e fizeram um buraco na parede e seguiram para o Matagal. Toda a polícia do litoral norte está mobilizada na tentativa de localizar os menores infratores. O objetivo da polícia militar é recapturar a totalidade. Nós empenhamos esforços de policiais militares de São Sebastião, que é a cidade que faz divisa. Acionamos reforços também da polícia militar de Ubatuba, de policiais militares de folga também, que foram acionados em suas residências para compor equipes e buscar recaptura total. Nós não vamos descansar até que os menores sejam todos recapturados. A prefeitura de Taubaté decidiu retirar da pauta o projeto da planta genérica de valores na sessão que era prevista para hoje de manhã na Câmara. Segundo a assessoria, após reuniões com a comunidade e com vereadores, o prefeitor Tijúnior decidiu adiar a votação, pois ainda há dúvidas sobre o projeto. Segundo ele, serão realizadas novas audiências públicas e ainda não há data para o projeto voltar à pauta. Se aprovado, o IPTU da cidade poderá ser elevado em até 60%. Confira no próximo bloco em São José dos Campos. Você vai saber da previsão do tempo, aliás, não só para São José, como para toda a região metropolitana. Nós voltamos em instantes, não saia daí, agora às 6h59.